A estrutura física do centro de operações foi instalada onde funcionava a antiga Câmara de Vereadores de Blumenau. Hoje à tarde, ela foi entregue oficialmente. Esse é um centro permanente baseado na prevenção e trabalhar bem as informações para que a resposta em caso de necessidade, em caso de enchente, em caso de alagamento, em caso de um desastre natural, que a resposta possa ser a mais rápido possível e a mais confiável. O COPE é um espaço de integração. Aqui vão ficar todos os órgãos de segurança que prestam algum serviço, principalmente em épocas de crise, como por exemplo o Alerta Blue, e evitar o que pode ser evitado. Hoje a nossa secretaria, que é a Defesa do Cidadão, composta por quatro diretorias, hoje ela está meio que espalhada ainda pelo nosso prédio aqui da prefeitura e nós queremos trazer tudo aqui para o primeiro andar, unificar essas diretorias e junto com o COPE, é claro, trazer toda a segurança para a população. Também foi assinado um termo de cooperação entre a Secretaria de Defesa do Cidadão e a EPAGRI-CIRAM. O documento permite a troca de informações hidrológicas e meteorológicas das redes de monitoramento. A ideia desse convênio é nós disponibilizarmos online, via internet, outros meios de comunicação, o mesmo telefone, das informações, do monitoramento nosso, das informações de previsão de todo o Vale do Itajaí, que afeta a região de Blumenau, para o prefeito, para a própria previsão do tempo que tem aqui em Blumenau. Isso facilita a tomada de decisão pelas autoridades, bem como a população. Então agiliza essa consistência dos dados e das informações que alguém, o cidadão ou o prefeito, terá de tomar. A entrega da estrutura é apenas a primeira etapa de um projeto maior. Nós vamos começar pelas câmeras de vídeo monitoramento já existentes no município de Blumenau. São cerca de 94. Vamos integrá-las todas, vamos tê-las em exibição aqui na central de operações e vamos aos poucos trazendo os órgãos para cá, para que cada órgão público, cada corporação, ela possa ter aqui assento. E desde já, o que funciona também é o espaço para que o GRAC, o Grupo de Resposta e Ação Coordenada, em caso de enchente, possa ter o espaço para o seu trabalho, com acompanhamento pela imprensa, para que isso tenha total transparência. O nosso pilar de defesa civil é antecipação, se antecipar com segurança, com margem de confiabilidade, com margem de segurança, para que as pessoas possam, com confiança, ter respostas adequadas.